Tema de hoje no vídeo, o que esperar dela? Magalu para 2022. Se tem uma ação que o pessoal tá me perguntando, pergunta dali, pergunta daqui é Magazine Luiza. Carol, o que a gente vai esperar da Magazine Luiza para 2022? Porque a gente sabe que as empresas aí de varejo e a Magalu, claro, sofreram muito com a situação macroeconômica, com a situação do Brasil, o varejo sentiu e sentiu a mão pesada. Mas antes de mais nada, nós vamos trazer um vídeo aqui completo. Comenta aqui embaixo comigo, você aí, meu amor, investe na Magazine Luiza? Comenta aqui embaixo, tem um detalhe. Final do vídeo, nós temos um presentão para você. A gente aqui traz presente, Catocha, a gente aqui é muito legal, né? E o Natal já passou. E o Natal já passou e ainda estamos dando presente. A valorização da Magalu foi gigantesca. Coloca esse, por favor, esse print na tela para vocês entenderem melhor. Olha o que a gente vê. Durante muito tempo as ações, elas viveram, olha lá, uma enorme onda de valorização. Para você ter ideia aí, pessoal, janeiro de 2015. Até janeiro de 2021, olha a alta acumulada. Chegou a 35.943%. O topo aí em outubro de 2020, onde esse percentual já ultrapassava os 38.000%. Que bela valorização teve, não, Catocha? É uma nave mesmo. Teve muita valorização. Mas as coisas mudaram. Só esse ano, mal começou o ano, infelizmente, a Magalu já teve uma queda aí de 8,50%. Ano de 2021, ano desafiador para a Magazine Luiza e para todas as outras de varejo. Né, menininho? Todo mundo passou. Mal com o cara aí. Todo mundo sentiu. O que aconteceu em 2021? Nós tivemos alguns fatores que fizeram isso. Mas, Carol, por que caiu? Primeiro, tivemos aumento da taxa de juros. Isso fez com que as pessoas também brecassem o consumo. Aumento da inflação, que é algo que também faz as pessoas brecarem o consumo. E, além disso, o desemprego. Infelizmente, que a gente viu crescer bastante. Ano de 2022, o que a gente se pergunta? Ano de eleições. O pessoal se pergunta se vai ser um ano, né, de muitas oscilações na Bolsa. E também o Banco Central vai, provavelmente, tomar medidas mais duras aí para conter a inflação. E tudo isso mete com a cabeça dos investidores. Agora, algo importante de falar, que eu olho, observo, todo mundo deve observar, é... Como é que foram os resultados da empresa em 2021? Coloca pra mim essa notícia na tela, menininho. Resultado do terceiro trimestre de 2021. Lucro cai 30,1%. A Magazine Luiza apresentou um lucro líquido de 143,5 milhões. No terceiro trimestre, teve uma queda de 30,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Volta pra mim. Então, teve uma queda no lucro em relação ao ano anterior. A gente vê essa queda. Mas, tem algo que também é importante da gente falar. Mas, atenção aqui, não veja a empresa só por um ano ou por dois anos, avalie o contexto geral. Isso é muito importante. Bota na tela, por favor, outro ponto muito essencial de saber, os indicadores fundamentalistas da Magazine Luiza. Volta pra mim. Pessoal, Carol, mas como é que você vê esses dados? Tem dois sites que eu vou deixar aqui, tá, Catochinha? Pro pessoal, tá aí, de graça. Acesse. Um, Fundamentos. Tá aí, deixa pra mim, por favor, na descrição do vídeo, pra ver os indicadores. E também tem o Status Invest, que você consegue ver os indicadores, tá bom, meu amor? Você que tem dúvida, tá aí, deixa pra mim, por favor, meu menino. E agora, vem a pergunta. O que esperar do varejo pra 2022? Nós vamos falar disso aqui. Mas, antes de mais nada, sem você, meu amor. Caiu aqui, é porque era pra você ter caído. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro dos vídeos que estão rodando. Na minha visão, varejo 2022. Pessoal, estamos com mais flexibilização, tivemos a vacinação, nós estamos vendo, né, Catochinha, a quarentena cair, o comércio voltando aí a girar, mesmo com a inflação que a gente vê que tá num ponto alto, na minha visão, tende a melhorar o varejo. Agora, tem outros fatores que a gente tem que avaliar, tem que pôr tudo na balança, tá, gente? Nós estamos vendo o Brasil tendo uma recuperação, porém, esse ano nós temos as eleições. Já vamos deixar aqui o seguinte, você votaria, por exemplo, no Lula ou no Bolsonaro? Já deixa aí, comenta aqui embaixo com a gente, compartilha. Pessoal, dependendo de como vai ser esse ano, que é um ano de oscilações devido ao ano eleitoral, e de quem for previsto aí pelos investidores como candidato, a gente pode ver um cenário mais nebuloso. E tem outra coisa também, a inflação, né, Catochinha? Porque as coisas ficam mais caras, tem que ver como é que vai ficar o decorrer do ano, se as pessoas vão consumir mais ou menos. Então, o cenário ainda é incerto. Vamos colocar uma frase aqui importante, olha só na tela. Dependendo do que acontecer com esse conjunto de variáveis, podemos ter um ano bom ou muito ruim, diz Eduardo Terra, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Então, nós temos os dois lados aí para avaliar, os dois lados da ponta. E tomara que seja muito bom. É isso que a gente quer para o Brasil. Outro ponto é a concorrência que chegou. Claro, chegou. Amazon, todo mundo sabe. Mercado Livre também entrega bastante coisa aqui no meu prédio, inclusive. E as americanas. Então, tem concorrência, eles chegaram, estão chegando cada vez mais fortes. Mas, Carol, o que tem a ver a inflação nesse sentido? Pessoal, o que é inflação? Primeiro de tudo, a gente tem uma série de produtos, uma cesta de produtos, arroz, feijão, enfim, outros produtos, combustível, mede-se a média do valor dos produtos. E aí, a gente tem uma inflação que agora está em 10%, mais ou menos 10%. E o que acontece? O que o Banco Central faz para falar, opa, a inflação está muito alta? Controla ali com a nossa taxa de juros, com a taxa Selic. Então, se a gente tem uma tendência de aumento da inflação, o que acontece com a taxa Selic? Sobe também. E aí, pode complicar. Essa é a relação da inflação com a taxa de juros, que a gente tem que ficar atento nessa balança, pessoal. E como o varejo é conhecido por um setor que tem a margem de lucro mais apertada, isso pode acabar também afetando o setor, sem dúvida nenhuma. Mas e agora, como é que vai ser? Como é que vai ficar? Carol, meu Deus, tem gente desesperada. Calma, meu amor. Tranquilidade agora. Continue investindo seu dinheiro com tranquilidade. E você que está curtindo o vídeo, faz o seguinte, dá aquele seu like. Pra ajudar a gente a passar mais e mais vídeos, com muito vídeo por vir aí, parecido. Mas e agora? É o fim da Magalu? Será, menino? Será? 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 Na minha visão, de jeito nenhum. A Magazine Luiza, mesmo passando esse momento, ela também tem uma tecnologia, ela está avançando e ela tem o quê? Uma venda muito forte no online. Só o online dela representa 72% aproximadamente, Catói. Ela teve aumento nas vendas. Então, pra mim, coloca aí esse print na tela, por favor. Olha só, em dois anos, eles dobraram as vendas totais, superando a maior base. Olha lá, que comparação da nossa história, pessoal. 72% online aí nas vendas, né? Da Magazine Luiza e tiveram 12% de crescimento aí trimestral. E tem mais, a Magalu não para de fazer aquisições, não para de investir. Investiu recentemente na Kabum, que é grande, né? E também investiu no Jovem Nerd. Então, continua injetando dinheiro pra investir. Coloca pra mim essa imagem na tela. O marketplace, gente, da empresa vem crescendo, tá? Com a entrada de várias lojas parceiras, principalmente de setor de moda, tá? Que começou um destaque gigante entre todos os setores. Agora, uma pergunta que todo mundo faz. Carol, e o caixa da empresa? Como é que tá o caixa? Porque a empresa pinta caixa pra eu investir. Bota essa imagem na tela, por favor, meu menino de ouro. O que a gente vê, ó? Com relação ao caixa da empresa, ele vem se mantendo com bons números, tá, gente? Mostra estabilidade, isso é muito importante pra uma empresa. Volta pra mim. Caixa é rei, né? Tem uma frase que fala nos Estados Unidos, que é x-quim. E não é diferente aqui no Brasil, a Magalu tem caixa. Teve a época que fez parceiro Magalu. Eles são inteligentes, não tem o que falar, são muito inteligentes. Outro ponto é que ela não tem só uma ponte de receita. Tem carteiro, como chama, Catochi? Cartão de crédito. Maquininha. Seguro. Maquininha. Um monte de coisa. Que mais? Um monte de coisa. Conta digital, conta pessoa jurídica, maquininha, cartão de crédito. Tem um monte de fonte de receita. Então é uma luta prevenida. Tem onde tirar dinheiro e tá com caixa. Lembrando, atenção aqui, meu amor. Não é recomendação de compra, ok? Estude bastante a empresa. Saiba por que investir. E depois você vai lá. Investe na Magalu se você achar bacana. Mas, eu, Carol, será que eu vou investir na Magalu? Será que os analistas, Catochi, estão falando pra investir na Magazine Luiza? É hora de investir nas ações. O que eles acham? Nós trouxemos um presente. De graça. Na faixa. Tá aí. Clicou no primeiro link da descrição. Tem um relatório da Nord Research. Os analistas são excelentes. Relatório completo. Falando tudo. Tudo pra você. Sobre a Magalu. Você que me pergunta, ó. Faixa. Grátis. Clicou no link. Hora de comprar ou vender. O que os analistas da Nord Research acham? Não sei. Será? Será, menininho? Será. E aí, na sua opinião, vale a pena investir na Magalu agora? Nas ações da Magalu? É hora de comprar? É hora de vender? Eu quero saber a sua opinião das perguntas do vídeo. Coloca aqui pra mim, meu amor. Quer saber? Olha o que a gente trouxe nesse card. Quer saber as ações, as melhores ações pagadoras de dividendos pra 2022? Que vão pagar os maiores dividendos? Seguinte. Tá no card, meu amor, ó. Vai lá. Eu sempre falo. Quem investe o futuro... Agradece. Boa, Brasil! Um beijo de luz. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.